Eu acho que o mais desafiador foi a migração da área técnica para a política, que eu mudei de um área, digamos assim, que são áreas díspares, cada um tem sua característica, são complementares porque tudo na vida é política, você faz política em casa, faz política na escola, faz política em tudo, relacionamento política que pressupõe relacionamento, relacionamento interpessoal. Não existe relação sem política, na verdade. Exatamente, então eu acho que talvez, digamos assim, onde eu tive o maior sobressalto quando o governador Wagner, eu conversei o governador Wagner e o candidato a governador Rui na época, na mudança, eu fiquei um pouco, quando ele me convidou, eu fiquei muito alegre pelo reconhecimento do meu trabalho, desse longo do tempo, na Serb e na Sedu, e a confiança que o candidato a governador Rui de me colocar uma pessoa que não tinha tanta experiência, como eu falei, ela não tinha experiência nenhuma na política, que eu conquistei nesses sete anos dos governos do Wagner. Então, eu acho que foi a maior, digamos assim, a maior inquietude e tal, foi nesse maior desafio, foi no ano de 2014, quando eu fui seu secretário de relações institucionais do governo. E aí, naquela época, inclusive, foi uma eleição parecida com essa, que teve entre Jerônimo com a Semi Neto, na época foi o governador Rui Costa com o ex-senador e ex-governador Paulo Souto, na época Rui tinha 2% e o governador Paulo Souto, o ex-governador com 56%. Então, a gente foi fazendo política, trabalhando, trabalhando, mostrando o nosso grupo, a gente tem um grupo forte, político, e no final, em outubro, o Rui ganhou a eleição com 53%, 54% no primeiro turno. E aí